Olá galera do meu canal, nós estamos aqui de novo, eu cachorro João Vitor Batera E nós vamos falar de um tema hoje muito show Não se esquece de se inscrever no meu canal, botar aquele like gostoso e ativar as notificações Tchau! Pois é, eu volto no encaixão Rapaz, João Vitor, hoje o dia que a escurra melhorou, mas não me lembro que tinha uma bicicleta Eu me lembro que tinha uma bicicleta, cara, que essa bicicleta não me fazia passar vergonha Ela tinha uma corrente que ela lutava três pedaladas e a corrente caía Aí foi o que aconteceu Meu mãe, eu dei o time de me dar moto Mas enquanto isso eu queria ajeitar a bicicleta, qual era liso, qual era mais pequeno era liso Depois eu fui no bicicleta, ontem eu passando, a gente tinha aniversado, olha o meu Aí a porra passa raiando, olha lá E eu descendo aqui, vai que a corrente caiu A minha ficou pra mim assim Aí eu parti drobar Vem me chamar Eu já passei por isso, vem me chamar Eu também, eu dei o vídeo, eu peguei a passando Aí rapaz, tinha dez quilos de moeda Dez quilos de moeda Aí eu rodando, rapaz, só Na nossa cidade eu tenho certeza que tem aquelas meninas mais bonitas assim Que você sempre despegar, né Aí eu andando de bicicleta aqui assim, né A cara tá bicicleta Quero ser o garanhão Rapaz, o que foi, pai, não foi isso aí não Foi na hora que quebrou e foi assim, ó Rapaz, eu fui no céu e voltei Jesus, Jesus, eu não posso entrar no céu Porque é bem baixo, né, não passa vergonha Ô, Senhor, Jesus Ô, Jesus, pelo amor de Deus Não pode passar vergonha na frindade, cara, mulher, não Eu sempre achei que, ó Parecendo um sol, zão Ele tá doendo Ele tá doendo de mal, meu É esquento, assim, ó O cara mesmo que é o sol Meu filho eu fiz na fama A fama dói, a fama dói, a fama dói Pois é, cara, é tipo assim Foram as outras coisas também Eu já vi um cara que pegou a bicicleta Porque é que perto da minha casa tem uma descida do hospital Rapaz, ela não é a descida não A ladeira mesmo que desce assim Bem ninguém grime mesmo Aí o cara tá andando de bicicleta Porque sempre quando chega na ladeira Todo mundo quer ralchar O cara quando chega lá embaixo Quebrou o galho, vai ver Tuu, ao, varado Aí vem que não vai aquele negócio Iuuu Rapaz, o pessoal, o pessoal curta O pessoal curta O rapaz é vergonha ainda Não se esquece não Eu tava na chiquela do meu colégio E eu correndo Playboyzando, sabe, boy, esse tempo Rapaz, eu escorrei ganhando a lama O cara assim no chão, ó Báááá O cara foi pra mim, ó Eu saí tipo trancado assim Rapaz, ele tá nessa aqui Sempre tem mulher no meio, né cara Des kampioz Pelo amor de Deus, cara Pois é, Galeraa Eeeeeee Ele vai esperar muito pra dar pra rir Rapaz, rapaz, me ajuda Me ajeita que eu te ajeito mais vídeo Então, valeu, valeu